Você se sente preparado para as mudanças que estão acontecendo no sistema financeiro? Então, se você é estudante, curioso ou trabalha com serviços financeiros, o curso Fintechs Regulações e Inovações em Serviços Financeiros é para você. O sistema financeiro brasileiro está em plena mudança e o conhecimento deste curso será uma ferramenta para você ser um agente ativo nesta mudança. Ao longo do curso, vamos falar de temas atuais sobre regulação financeira no Brasil. Então, venha conhecer mais sobre temas como PIX, Moedas Digitais e Open Bank. Oferecido por servidores do Banco Central, especialistas e advogados com vasta experiência no tema, o curso é 100% online, não exige qualquer conhecimento prévio e tem a carga horária de 15 horas. Olá, eu sou o Erico Aioli, eu vou falar para vocês sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, as bases da regulação bancária e o funcionamento das principais Fintechs. Olá, pessoal! Eu sou a Adriana, sou professora convidada do curso Fintech, Inovações e Regulações. Eu trabalho aqui no time Regulatório e Relações Governamentais da Stone e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Open Banking, a iniciativa que promete revolucionar o sistema de pagamentos brasileiro e o sistema financeiro nacional. Olá, meu nome é Juliana Fackermann, eu sou Rédia de Regulação do Mercado Bitcoin e vamos falar um pouco sobre tokens e criptoativos. Eu sou o Fábio, coordenador dos estudos de Moedas Digitais do Banco Central e eu vou falar sobre o Real Digital. Ao final, os alunos que concluíram o curso receberão o certificado emitido pelo Instituto Propag. E ainda por cima, você poderá participar do LiftLearn, política pública do Banco Central que une estudantes, o escritório de advocacia e empresas do setor financeiro. E o melhor, o curso é gratuito! Acesse o site, as inscrições já estão abertas.